Em relação ao vermelho da arcanologia, às vezes quando a gente faz cursos, principalmente no pai, para o psico, tem que estudar pessoas do passado, que era essa linguagem deles, por exemplo, o curso do Paracelso. Então, eu estudava Kabbalah, estudava alquimia. A arcanologia são os arcanos. Isso, como que a gente aborda esse sistema de forma assim, fazer uma evocação mais sadia, mais limpa desses termos, e ajudar a limpeza desses termos? Sim, mas agora, eu não quero fazer isso. Eu, geralmente, procuro resgatar os termos resgatáveis. A maioria desses aqui, não. Eles já estão muito prostituídos. O negócio já está muito assim, caracterizado. Já caiu um show, já embolou, está embolorento, está, entendeu? Intoxicado. Então, enferrujou. Esses aí, não tem muito jeito. Agora, a gente tem que falar para a pessoa que chega, saber o que é, e dizer para ela, você já pensava nisso. Só que tem que o nível, ela é inferior. Era um nível emocional. O nosso nível, hoje, já tem uma radicalização enorme de discernimento, de lógica, de racionalidade, de ponderação, de equilíbrio, de interassistencialidade. Isso muda tudo. É isso que eu quero chamar a atenção, por causa. O ideal, então, não... Tem lá, no... Nos 700 experimentos, um dos experimentos que eu mostro, é mostrando só os títulos de determinado livro que a pessoa não deve pegar e não perder tempo com aquilo. Tem uma série dele, mais de duas dezenas de livro. Entende? Isso é outra condição. É desse povo. Só que tem que ir lá, já é uma condição que você não pode perder tempo com aquilo mais. O ideal, então, na abordagem desses temas, é mostrar as irracionalidades, né? Não é bem irracionalidade, não. A gente não pode usar isso para todos. Não é. É inexperiência. Você não acha? É lógico. É uma subcognição da época que a pessoa vivia. Então, não é bem irracionalidade. Você não pode falar, por exemplo, que falou de sofrosine, que tem irracionalidade mesmo. O epópita. Você conhece essa palavra epópita? Você que estuda isso não sabe nada que vergonha. Ele é especialista nessas coisas, da arcanologia, os negócios tudo de texto antigo. Agora, vai estudar o que é epópita. Epópita nunca me falava. Agora, veja, é justamente o epópita é aquele que tem a dragona para si. É o que eles falam lá, que é um homem de melhor. Entende? Agora, ó, esse nosso amigo, ele nunca tinha aparecido, né? Hoje ele está aqui. A hora que eu pedi aí, que eu estava aqui sozinho e pedi para ela para arranjar isso para mim, que ainda não tinha chegado, eu notei que ele estava presente. Era ele mesmo. É o relinho. Agora, ó, ele me falou que ele foi meu colega também, junto com Eurípides, no Egito. Aí explica tudo. ó, eu estou sentindo a energia dele. Agora, ó, é uma energia tipo maternal. Parece que vai dar de mamar para a gente. A energia. Vocês entenderam o processo do leite? É engraçado. Não, ele dá uma vibração. É muito forte o processo dele. Agora, é o velhinho mesmo. É o velhinho. Agora, ele está todo elegante, todo bacana. É ele mesmo. É o velhinho. É ele. Agora, veja, foi bom eu trazer, então, a arcanologia, só para ele aparecer aqui para a gente ver. Agora, ele já deve ter entrado em contato com o Aieke, o nosso amigo lá, o grego, o espartano, e também o o xamã da nossa amiga. Ele deve ter entrado com a espécie. Aí, ele gosta. Ele gosta do negócio da natureza, igual eu. Agora, ó, isso explica uma opção de coisa, o negócio dele, do Egito. Aí, eu já entendi tudo. Entendeu? Agora, eu só fico pensando, né, quanta coisa que a gente poderia fazer junto, né, se eu estivesse por aqui, né, um cara desse. Agora, ele vai caminhar logo para a evolução sociologia, ou a sem concierto, ó, vai. De jeito que tá. Agora, ó, uma coisa séria que eu não falei para vocês, mas que eu sempre achei. Como é bacana essa pessoa que trabalha com a biblioteca, né. É o caso da Nara, do povo aí, da epígrave. Esse homem, é o meu caso, eu sempre quis ter uma biblioteca. e depois uma livraria. Você tem que ter tempo? Eu não fiz a livraria, porque eu tinha que vender pornografia e coisa que não prestava. Eu falei assim, então não vou fazer, não entro nessa. Mas sempre quis ter isso. E eu podia, eu tinha recurso, tinha tudo na minha mão, e outra coisa, tinha até material, né. Só com os milhares de livros que eu dei para tanta gente, para obra de assistência, tudo quanto a gente. Já pensou, juntar isso tudo, eu tinha uma pique montada. Agora o senhor falou que o senhor sentiu um padrão de maternal e também que ele falou que foi o seu companheiro do Egito. Quando o senhor conheceu ele, teve alguma dica com relação a isso ou não? Não, ele era um velhinho, é aquilo que nós chamamos o vovô ou bisavô de todo mundo, que todo mundo gosta. Ele era esse velhinho. Você sabe que o velhinho, o cara de 90 anos, 80 anos, ou todo mundo gosta dele, ou todo mundo quer fugir dele. E ele era os caras que todo mundo queria ficar perto. Ele era simpático, era atrator. É o chamado elemento atrator. Nós falamos várias coisas para isso, a consinha atratora, tem vários nomes para essas coisas. Agora, é interessante isso aqui. Você está vendo, você vai mexer nos arcanos, vem o negócio do passado. É inevitável. Paulo Duarte, eu explico uma coisa, como é que você, você primeiro vê ele e depois você sente as energias dele? Eu senti a energia na hora que eu falei, veio direitinho a fisionomia dele. Quando eu então percebi bem, olhei, era ele que estava aí. Agora, depois eu quis ver com calma. Eu estava aqui sozinho, está escrevendo. Eu parei de escrever e comecei a ver para ver. Não, é ele mesmo com calma. Aí ele falou assim, olha, eu sou seu companheiro da época do Egito, junto com esse que você chama aí, Barçanufo. Falou bem claro. Quer dizer, ele já se atualizou de tudo. Ele está com tudo e não está próximo. Ele deve ter dessomado e feito a bitanatose. Sabe como é que é? Fez as duas dessomas simultaneamente. E aí